Tele-aula Natal Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Ciência da Natureza. Lembramos que todas as nossas aulas são acessíveis através da janela de libras e através da descrição das imagens. O meu nome é Cíntia e o meu sinal em libras é esse aqui. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Natal desde 2011. Tenho 37 anos, tenho 1,71m, pele morena, cabelos cacheados na altura dos ombros, peso médio e estou usando uma blusa de cor escura preta, uma calça jeans. Essa primeira aula de Ciências nós tivemos a colaboração de professores dos donos anos da Rede Municipal de Natal. A Arklay, professora Arklay, professor Gutenberg, professora Jamil, professor Leal e professora Vilma. No slide seguinte, no slide número 2, eu vou apresentar para vocês quais são os temas das aulas seguintes de Ciências. O primeiro tema, que é o tema que eu vou apresentar para vocês em dois encontros, é a Ciência no Contexto da Pandemia. O segundo tema vai ser a respeito de biodiversidade. Vocês vão ver um pouco a respeito da importância da biodiversidade, como surgiu a biodiversidade, seguido pelo tema 3 das aulas de Ciências, que são as unidades de conservação. Vocês vão ver sobre o que é uma unidade de conservação, os tipos de unidades de conservação, vão ver um pouquinho também sobre as unidades de conservação aqui do nosso Estado. Em seguida, a nossa aula 4, será a respeito de sustentabilidade. Vocês vão ver um pouquinho a respeito de pegada ecológica, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E em seguida, o nosso tema 6, o assunto é genética. Variabilidade genética, características hereditárias, as leis de Mendel. É importante a gente enfatizar que todo o conteúdo da aula de Ciências, a não ser esse primeiro conteúdo que eu estou apresentando para vocês, ele vai estar no livro didático de vocês. Apenas a aula 1, que é essa que eu vou dar, que está dividida em dois encontros, a Ciência no Contexto da Pandemia, é que não está no livro de vocês. Todas as aulas seguintes estarão no livro didático. E vocês já podem até começar a consultar o livro para ver do que é que se trata antes das aulas. Então, a nossa primeira aula, a Ciência no Contexto da Pandemia, vai ser dividida em dois momentos. Então, esse terceiro slide, a gente traz um slide escrito Aula 1, a Ciência no Contexto da Pandemia, seguido de uma imagem. É uma imagem de um fundo verde, uma cientista com jaleco branco, à frente de uma mesa, um laboratório, uma mesa em que há vidrarias de laboratório, e ao seu redor flutuam moléculas de DNA, sequências de DNA, átomos e micro-organismos em geral. Então, esse primeiro tema, por que a gente escolheu esse primeiro tema para a aula de Ciências? A gente entendeu que é um tema introdutório a disciplina de Ciências, e que nesse momento, na realidade que a gente vive, o momento pelo qual passa a humanidade, não só a nossa sociedade brasileira, mas a humanidade, é importante a gente trazer alguns esclarecimentos para vocês sobre isso, sobre a pandemia, sobre tudo isso que a gente está passando nesse momento. Então, a aula, essa aula, Ciência no Contexto da Pandemia, conforme mostra aqui no slide 4, ela vai ter uma sequência. O primeiro ponto da nossa aula vai ser uma contextualização geral a respeito da pandemia, onde surgiu, quais são as medidas preventivas, tudo isso para a gente tentar esclarecer bem sobre a COVID-19, tudo isso que está cometendo a nossa sociedade nesse momento atual, para a gente esclarecer bem para vocês por que tudo isso está sendo recomendado e por que é importante a gente seguir essas medidas. O segundo ponto da nossa aula, que vai ser nesse primeiro encontro, a gente vai falar a respeito das fake news. As fake news, muitos de vocês já devem ter recebido fake news, e elas atrapalham muito o que a ciência tem mostrado, porque elas acabam sendo um contraponto à ciência, faz com que a ciência seja duvidada, faz com que as pessoas não acreditem na ciência. Então, nesse primeiro encontro, na aula de hoje, a gente vai falar a respeito da contextualização da pandemia e as fake news. Na nossa aula seguinte, no nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito da importância da ciência, que é o ponto 3 da aula, o método científico, e vamos finalizar com o exercício. Aqui no nosso slide 5, começando essa contextualização a respeito da pandemia, a gente volta um pouquinho no tempo. Nesse slide, a gente traz o mapa mundo, com destaque para o Brasil, que está pintado em verde, e com destaque para a China, que está pintado em colaranja. E da China, tem uma ampliação, sinalizando ali a província de Wuhan, nos lembrando de como foi que se iniciou a pandemia. É importante também a gente diferenciar a pandemia por COVID-19. COVID-19, gente, é a doença, certo? É COVID-19, é o ano em que surgiu os primeiros casos dessa doença. E COVID-19 quer dizer doença do coronavírus. COVID-19 é coronavírus, e o D quer dizer disease, em inglês, que quer dizer doença. Então, a doença é COVID-19. Ela é causada por quem? Por um grupo de vírus chamado de coronavírus. Mais especificamente, por um vírus chamado SARS-CoV-2. Então, a doença é COVID-19 e o vírus, vocês podem dizer que é coronavírus ou SARS-CoV-2. Então, os primeiros casos dessa doença, eles surgiram lá na China, em dezembro de 2019, justificando aí a nomenclatura 2019, COVID-19. surgiram lá na China, na província de Wuhan. E daí, essa doença, ela se espalhou para todo mundo, para todos os cinco continentes. Por isso que foi caracterizada uma pandemia, né? É a doença que foi localizada, né? Surgiu, apareceram casos em todos os continentes. E aqui no Brasil, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Lá para março de 2020, que foi onde surgiram, onde ocorreram os primeiros óbitos. os primeiros sinais da doença ocorreram em fevereiro de 2020. Então, nós temos aqui que a partir do aparecimento dos primeiros casos, a Organização Mundial de Saúde, ela começou a emitir recomendações e orientações para todos os países do mundo. Nesse slide 6, a gente vê uma imagem de uma foto de uma entrevista coletiva dos membros, dos principais diretores da Organização Mundial de Saúde. Ao centro, a gente tem o diretor-geral, de um lado, a gente tem o diretor técnico e do outro lado, a gente tem uma mulher, Maria Vanker Kold, que é a diretora responsável técnica. Então, a Organização Mundial de Saúde, assim como todas as outras instituições de saúde de todos os países do mundo, começaram a recomendar medidas para a contenção da disseminação dessa doença, da COVID-19. Então, a gente vai relembrar um pouquinho aqui para vocês quais são essas medidas? Por que elas são importantes? Vocês lembram que o tema da nossa aula é a ciência no contexto da pandemia. Então, qual a importância da ciência nesse contexto que a gente está vivendo agora? Então, uma das primeiras medidas, aqui no slide 7, a gente traz o slide dizendo até que tenhamos uma vacina. Mas muitas medidas dessas não são nem só até que a gente tenha uma vacina, mas a gente deve adotar isso para a nossa vida. não só para prevenir o coronavírus, mas para prevenir também outras doenças. Então, a primeira medida, como a gente vê aí na imagem do slide 7, é lavar bem as mãos. A gente está vendo a imagem de mãos ensabuadas sobre uma pia branca e que está lavando a mão com sabão. Então, a lavagem das mãos com água e sabão é uma medida extremamente importante. Vocês vão ver durante a nossa aula que é comprovadamente uma forma de a gente diminuir muito a contaminação. As nossas mãos é um lugar que a gente toca tudo, toca os objetos e toca o nosso rosto. Então, na possibilidade de não haver água e sabão, o álcool em gel, o álcool 70, também é uma excelente medida para a desinfecção. Então, pessoal, eu sei que às vezes vocês chegam em casa, abrem a torneira, lavam a mão assim, passou água, enxugou. Isso não é lavar as mãos, tá certo? Lavar as mãos, gente, é realmente molhar as mãos, passar sabão, esfregar as palmas, esfregar entre os dedos, esfregar a ponta dos dedos na palma, esfregar o punho, esfregar o punho também é importante. E no momento em que vocês vão enxaguar, tirar esse sabão, vocês tirarem ele do punho para a ponta dos dedos, tá certo? É uma medida tão importante que quando vocês vão no hospital, não sei se vocês já viram aqueles avisos, né? Diminua, evite a infecção hospitalar, lave as mãos. Então, lavar as mãos é uma medida extremamente importante, não só para a prevenção do coronavírus, mas também de outras doenças, né? No slide seguinte, no slide 8, a gente tem aí uma outra medida, que é cubra o nariz ao espirrar ou tossir. A isso a gente dá o nome de etiqueta respiratória. E vocês veem na imagem uma adolescente que leva o cotovelo, parte de dentro do cotovelo, a boca e ao nariz quando ela vai tossir. Ela está segurando um lenço. Então, toda vez que a gente sentir vontade de tossir, a gente deve levar o cotovelo à boca e ao nariz. Por que o cotovelo? Porque a gente não pega as coisas com o nosso cotovelo, né? A gente pega com as nossas mãos. E qual é o nosso costume? Quando vai tossir, leva a mão, né? E depois a gente sai pegando em tudo e levando o possível vírus que possa estar ali nas nossas gotículas respiratórias para os objetos. E outra pessoa toca nesse objeto e pega e passa no olho e passa na boca e leva ao nariz e assim pode se contaminar. Então, essa é uma outra medida que a gente dá o nome de etiqueta respiratória, uma forma educada, né? Da gente espirrar ou tossir. No slide seguinte, slide número 9, a gente vê que uma outra medida é evitar aglomerações, especialmente se estiver doente. Então, a gente vê a imagem aí. Essa imagem é uma fotografia que foi retirada em frente a um bares do Rio de Janeiro assim que houve a liberação, né? Para que as pessoas voltassem a frequentar esse tipo de estabelecimento. E os bares ficaram cheios de gente. As pessoas estavam muito próximas, não usavam máscaras, elas estavam bebendo e conversando muito próximas. Isso aí aumenta a chance de disseminação do vírus. Nessa imagem, a gente tem um símbolo bem grande em vermelho escrito assim, proibido, para nos lembrar de que a gente deve evitar frequentar locais com grande aglomeração. Aí você pensa, ah, mas essas pessoas que estavam no bares, elas não estavam doentes. Pessoal, a gente vai ver ao longo da nossa aula que nem sempre a pessoa que tem o vírus, ela tem sintomas, ela fica cansada, ela fica com tosse, ela fica espirrando, não. A gente vai ver que muitas das pessoas elas são assintomáticas, ou seja, elas não têm sintomas. Então, por isso que todas as pessoas devem adotar essas medidas preventivas. Então, aglomeração a gente deve evitar ao máximo, especialmente se não estiver usando máscara. uma outra medida que também é muito importante é deixar os ambientes bem ventilados. No slide 10, a gente vê a imagem de um homem abrindo uma janela para que o ar entre. Então, é muito importante que a gente não fique em ambientes sem ventilação. A circulação do ar é muito importante também para que se tem alguém que esteja exalando o vírus, a circulação do ar faz com que esse vírus seja levado e não fique contido naquele ambiente. Ambientes com ar condicionado, ambientes fechados devem ser evitados ao máximo. No slide 11, a gente tem também uma outra recomendação, uma outra orientação para evitar o contágio pelo coronavírus, que é não compartilhar objetos pessoais. Então, a gente vê a primeira imagem que está acima, uma boca passando batom. Aí, vocês voltam lá para a escola e lembram como era. Chegava lá uma colega com um batom bem bonito e todo mundo dizia, me presta, eu também quero usar e todo mundo saia usando o mesmo batom. Compartilhar objetos pessoais, ele também não previne, não compartilhar, não previne apenas o contágio pelo coronavírus, mas previne também outras doenças, como, por exemplo, a herpes. Então, não devemos compartilhar objetos pessoais, o batom é um exemplo de objeto pessoal, mas a gente também vê a seguir no canto superior, seguido do batom, da pessoa passando o batom, a imagem de uma pessoa segurando um copo, um copo com água. A gente também não deve compartilhar o copo, mesmo que seja com parentes, com pessoas conhecidas, cada pessoa deve ter o seu copo, ou então, se for usar o mesmo copo, higienizar, lavar com água e sabão antes de emprestar para o outro. Abaixo, abaixo do copo, a gente vê também outros objetos pessoais, como cortador de unha, pinça, tesourinha, também não devem ser compartilhados. Esses objetos, eles também podem transmitir, por exemplo, a hepatite, né? Então, além do coronavírus, é o que eu estou falando para vocês, existem outras doenças que também podem ser transmitidas através do compartilhamento de objetos. E em seguida, por último, a gente tem dois talheres, lembrando que a gente também não deve compartilhar talheres, tá? São exemplos que a gente traz do que a gente não deve compartilhar, tá? Para evitar não só o coronavírus, mas outras doenças. E aí, uma outra recomendação, né? Até que a gente, não só até que a gente tenha uma vacina, mas para a nossa vida, é a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. Muitas pessoas acham que fortalecer o sistema imunológico é você tomar um monte de vitamina, vai lá na farmácia, compra um monte de vitamina, toma vitamina, toma vitamina e pronto, já estou, né? Com o meu sistema imunológico fortalecido. Não, a principal medida, as principais medidas da gente cuidar da nossa rotina é dormir bem, conforme a gente vê aí no slide 12, não dá até vontade de dormir, né? Acorda! Não é para dormir, não! Vamos acordar ainda na sala. A gente vê aí uma pessoa dormindo confortavelmente no travesseiro, é um homem, ele está com os dois, as duas mãos, né? No rosto. Então, o sono, ele é muito importante para que o nosso corpo esteja saudável, para que o nosso sistema imunológico funcione bem. Uma outra medida que a gente vê aí na imagem seguinte, ainda no slide 12, né? A gente vê uma mulher, a mãe e a filha cozinhando juntas, né? preparando alimentos saudáveis, como legumes, verduras, elas estão cortando e lavando esses alimentos. Então, a alimentação saudável, equilibrada, evitar alimentos ultra processados, é uma excelente maneira da gente também fortalecer o nosso sistema imunológico. Não adianta você tomar um monte de vitamina e sair comendo um monte de porcaria por aí. Isso aí não vai ajudar a fortalecer seu sistema imunológico. Bom, mais uma medida é, aqui no slide 13, a gente traz a imagem de uma pessoa limpando o celular com um lencinho que foi colocado o álcool em gel, né? Então, higienizar objetos pessoais e compras trazidas da rua também é uma outra medida para evitar a contaminação, o contágio pelo coronavírus. Então, a imagem aí do celular, não só o celular, mas, por exemplo, quem usa óculos, gente? Também é importante que ao chegar da rua higienize seus óculos, né? E tome um banho, lave o cabelo, tá bom? Em seguida dessa imagem, ainda no slide 13, a gente vê aí calçados, né? O calçado de uma família representado por uma bota, um calçado feminino e um calçado infantil deixado do lado de fora de casa, na área externa de casa. Então, sempre que a gente adentra a nossa casa, o interessante é a gente deixar esses calçados fora de casa e deixa um chinelo que você já utiliza dentro de casa. Bom, no slide 14, a gente traz aí uma das medidas mais importantes e que ainda há muita controvérsia, né? Que é usar a máscara, tá? Usar a máscara tem sido comprovado, né? Que é realmente muito eficaz no controle da pandemia. Então, nessa imagem, a gente vê uma ilustração, tá? escrito proteja-se, use máscara. Em que, em seguida, há três desenhos, né? Tem um senhor velhinho usando máscara, ao centro tem uma pessoa com roupa de academia usando máscara e, em seguida, tem uma senhora usando máscara. Então, a máscara deve ser adotada por todas as pessoas, independente da idade, né? Com exceção de bebês, crianças muito pequenas, mas qualquer pessoa deve usar máscara, independente da classe social, do status, da cor, não interessa. Todo mundo tem que usar máscara. Por que que todo mundo tem que usar máscara? É uma coisa que a gente vai falar muito na sequência da nossa aula. Por que? A gente não sabe quem é que tá com a doença e quem é que não tá, porque muitas pessoas são assintomáticas. E a máscara, se usada corretamente, ela é muito eficaz. Só que não adianta também a gente só usar máscara, né? Usar máscara é importante associada a todas as outras medidas de prevenção, que a gente já vem falando aí, desde o início da nossa aula. Bom, uma outra ação muito importante nessa pandemia, né? É a gente descartar corretamente máscaras e luvas, tá? A gente vê aí um banner em que tem os passos do descarte desses materiais. Máscaras e luvas são chamadas de EPIs. EPIs quer dizer Equipamento de Proteção Individual. Então, o primeiro passo, a gente vê aí uma sacola, uma sacola plástica em que é colocada a máscara. Em seguida, no segundo passo, a gente vê essa sacola fechada com um nó bem apertado. E o terceiro passo é a gente levar essa sacola com a máscara, com a luva que a gente utilizou, para o lixo do banheiro ou o lixo que não vá para o lixo reciclado, certo? Ao descartar incorretamente esses objetos, a gente faz com que outros animais, né? Ou outras pessoas entrem em contato com esses objetos e possam acabar contraindo o vírus. E aí, por último, nessa imagem, a gente tem assim, atenção, não faça o descarte em vias públicas, tá? E aí, a gente vai ver agora no slide seguinte qual é o impacto disso, qual é que está sendo o impacto desse descarte incorreto desses EPIs. Aqui no slide 16 eu trago uma notícia para vocês, né? É um print de uma reportagem que eu vi na internet. Então, está dizendo máscaras e luvas descartadas de modo incorreto começam a chegar ao oceano. E está dizendo número de máscaras e luvas descartáveis encontradas na costa começa a crescer e preocupa o ambientalista. Então, o impacto do descarte incorreto desses EPIs já tem chegado, já tem impactado no meio ambiente. Em seguida, eu trago uma outra notícia que diz qual o impacto das máscaras descartáveis da natureza, né? Depois de salvar vidas, material usado contra a Covid-19 passa do lixo ao fundo do mar, onde pode levar 450 anos para se desfazer. E aí, a gente vê a imagem de um mergulhador, né? Isso aí é lá no mar Mediterrâneo em que ele retira da água do mar máscaras e luvas. Então, o descarte incorreto ele já traz um impacto muito grande para a natureza. A gente já está vendo isso. Então, vamos jogar, né? O ideal mesmo é a gente utilizar as máscaras caseiras, as que vão ser reutilizadas, tá bom? E agora, praticamente fechando essa parte inicial da nossa aula, no slide 17, eu trago um trecho, é cerca de um minuto, do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, reforçando que aos primeiros sinais de sintomas de gripe, a pessoa deve procurar a orientação médica, deve procurar o serviço de saúde. No início da pandemia, essa não era uma orientação, era caso tivesse sintomas mais de gravidade, é que deveria se procurar, mas agora não, tá? Ao sinal dos primeiros sintomas, deve ser buscado a unidade de saúde. Vamos assistir a esse vídeo. Em caso de qualquer sintoma gripal, em caso de síndrome gripal, não fique em casa. Procure o posto de saúde. No posto de saúde, você será atendido por um profissional, que fará a triagem, encaminhará para um médico, o médico fará o seu diagnóstico clínico, e esse médico fará a conduta clínica precoce. Essa conduta clínica, a critério do médico, pode ser uma conduta expectante, pode ser uma conduta medicamentosa, pode ser uma conduta de solicitação de exames laboratoriais, de exames de imagem, mas fundamentalmente, é importante que, ao sentir qualquer sintoma, procure o médico, o posto de saúde, para que o médico, ao lhe examinar, ele faça a conduta clínica adequada que ele tem, e o serviço de saúde recomenda. Bom, então, viram aí, né? Qualquer sintoma, começou a espirrar muito, sentir moleza, procure o serviço de saúde, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Então, continuando aqui, por último, eu trago para vocês que o mais importante de tudo é a gente se manter bem informado. A gente vive uma pandemia, né, de covid, mas a gente também vive uma infondemia. É um excesso de informação que a gente tem, e essa informação, muitas vezes, ao invés de esclarecer, ela leva à confusão, ela leva ao erro, tá? Então, aqui a gente, no slide 18, traz a imagem de um computador, um notebook aberto, com na tela a imagem do coronavírus, né, e acima do teclado tem o estetoscópio. Então, nos mostrando a importância de a gente se informar bem para a nossa saúde, para manter a nossa saúde, a informação correta, a boa informação, ela é muito importante, porque é a partir daí que a gente adota todas as outras medidas. Então, agora a gente vai começar a segunda parte da nossa aula, que é falar um pouquinho a respeito das fake news, que é justamente o que traz a desinformação, e que, infelizmente, muitas pessoas acreditam nessas fake news, adotam essas fake news, né, começam a fazer o que essas fake news dizem, né, e acabam prejudicando sua saúde. Então, fake news é o termo em inglês para fake quer dizer falso e news quer dizer notícia, né, então é notícia falsa. Professora, mas fake news só começou a existir agora, né, não existia não. Bom, no passado, gente, fake news era fofoca, era o boado, era aquele pessoal que ficava lá na calçada olhando a vida do outro, aí contava para um, aí o outro já modificava, aí contava para o outro, e às vezes até isso causava um prejuízo na vida pessoal das pessoas, ou então a pessoa chegava com a receita, aí o outro já modificava a receita, e assim passava para o outro. Então, isso era fake news no passado. Hoje em dia, hoje em dia, as fake news tem um impacto muito maior. Por quê? Porque elas são, elas têm uma alta velocidade de disseminação. Através das redes sociais, rapidamente, uma notícia falsa, ela se espalha, né, e como essas fake news, elas trabalham muito com o emocional, elas são muito apelativas, quando você lê, você apaga o seu lado racional e você deixa aflorar totalmente o seu lado emocional, e às vezes nem pensa sobre ela, e acaba compartilhando, porque elas são apelativas, elas dizem, se você não passar, a pessoa que você ama pode morrer, então sempre traz algo muito apelativo, né, e ela traz um impacto muito grande na nossa sociedade, né, as fake news, elas são responsáveis por disseminar a violência, eu vou mostrar para vocês um caso extremo, elas influenciam politicamente resultados de eleição, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, podem ter sido influenciadas em função das fake news, elas geram falsas acusações, acabam com reputação de pessoas, e elas também têm um impacto muito grande na saúde pública, como a gente está vendo, né, a gente já está vendo esse impacto na saúde pública das fake news. Então, continuando aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo breve, né, que foi feito pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina, certo? E ele traz rapidamente o impacto das fake news de uma forma mais divertida. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Então, pessoal, vocês viram aí o impacto de uma notícia falsa, né? Esse impacto, ele pode causar a morte de uma pessoa. E não é diferente com as notícias a respeito da saúde, tá certo? que muitas vezes a pessoa acredita naquela mentira, naquela notícia falsa e deixa de tomar todas as medidas preventivas e acaba contraindo a doença e morrendo. Então, é importante que a gente tenha esse esclarecimento de que fake news é uma coisa muito séria e que a gente não deve compartilhar. Agora, eu trago pra vocês uma sequência de algumas fake news que rolaram desde o início da pandemia, né? Então, no slide 21, eu trago aí a respeito de curas milagrosas, né? Então, é um slide que tem três fake news e que próximo dela está dizendo bem grande, fake news, tá? Tudo isso aí foram as notícias que rolaram na internet através das redes sociais a respeito da COVID-19, né? Do coronavírus. Então, fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina o coronavírus. Gente, isso não é verdade, tá certo? Ainda não existe hoje nada que elimine o coronavírus quando ele já está instalado dentro do nosso corpo. A ciência tem trabalhado, tem estudado para procurar um medicamento que seja realmente eficaz, mas não tem nada que a gente faça, nenhum alimento que a gente consuma que acabe com o vírus. A outra fake news é a ingestão de alimentos alcalinos combate o novo coronavírus, tá? Isso também não é verdade, não tem nenhum alimento que você consuma que vai combater o coronavírus. O que a gente tinha falado antes é se alimentar de coisas saudáveis, fortalece o nosso sistema imunológico, isso é uma ação importante. A última que eu trago aqui para vocês é limão e bicarbonato evitam morte do coronavírus. Gente, não tem nenhum alimento, nenhuma substância vai evitar a morte, né? O que evita a morte é a gente procurar o serviço médico, é ter uma boa assistência, tá bom? E não se expor, principalmente. em seguida a gente tem fake news a respeito de máscaras, tá bom? Tem muitas fake news, então as três que eu trouxe para vocês que foram as mais checadas, né? As que mais apareceram por aí são máscaras implantadas da China são distribuídas contaminadas com o novo coronavírus, tá bom? Isso aí não é verdade e tudo isso faz com que as pessoas que estavam utilizando comecem a pensar assim, bom, eu não vou utilizar porque estão querendo me deixar doente com essa máscara, tá? Então, olha o impacto da notícia dessa, uma outra, o uso prolongado de máscara contra o coronavírus leva a quadro de intoxicação e baixa oxigenação do organismo, gente, a utilização da máscara ela não aumenta o nível de oxigênio nem diminui nem aumenta o nível de gás carbônico nem diminui, tá certo? Não há nenhum prejuízo em utilizar a máscara. E por último, né, mais um é o uso de máscara de proteção faz mal à saúde tornando o sangue mais ácido. Todas essas fake news elas desencorajam as pessoas a utilizar a máscara e assim elas fazem com que essa pessoa se exponha e possa contrair o vírus. Eu trouxe só para vocês a última que eu vi é que está rolando aqui a Organização Mundial de Saúde as autoridades de Saúde estão desencorajando o uso de máscaras inclusive eu fui no comércio e uma pessoa comentou isso comigo e por isso que eu trouxe tá certo? As autoridades de saúde elas continuam recomendando cada vez mais o uso da máscara junto com outras medidas é muito importante para a contenção da pandemia. Por último eu trago aqui para vocês fake news a respeito de vacinas a nossa penúltima bloco de fake news a respeito de vacina fake news sobre vacina já existe há muito tempo sempre que é introduzido uma nova vacina vocês lembram que é vacina para a gripe do idoso é porque quer matar o idoso a vacina para o HPV ela quer matar quer deixar o adolescente em perto o adolescente em perto isso sempre rolou e agora com a pandemia também tem rolado fake news a respeito de vacina então logo no início quando surgiram os primeiros casos já tinha fake news dizendo que já tinha vacina pronta a primeira que eu trago para vocês é aí Israel já tem uma vacina contra o novo coronavírus isso foi em março não é verdade a gente não tem até agora nenhuma vacina pronta elas estão todas em fase de testes a segunda vacina pronta capaz de curar o paciente dentro de 3 horas após a injeção tiremos o chapéu para os cientistas dos Estados Unidos isso em março também não é verdade como já disse não tem nenhuma vacina pronta ainda disponível para todo mundo está tudo em fase de teste isso em março menos ainda e essa última fake news é vacina canina mostrada em vídeo se destina ao novo coronavírus humano uma pessoa pegou o cartão de vacina do cão e lá estava dizendo coronavírus por quê? porque o coronavírus esse grupo de vírus ele acomete não só o humano mas também animais então os cães eles têm uma vacina contra o coronavírus mas é um vírus diferente desse que acomete a gente tá bom? então não é o mesmo o mesmo vírus e aí o último bloco de fake news é sobre isolamento social então normalmente está ligado a personalidade a pessoas conhecidas que quebraram esse isolamento social esse isolamento físico em plena quarentena ela foi passear com o marido no calçadão essa fake news era a respeito daquela apresentadora Maju mostrando ela e no outro contexto no passado antes da pandemia passeando com o marido então as pessoas associam isso e espalham pra quê? pra que as pessoas que estão lá tentando se manter isolada a gente sabe como isso é difícil como é difícil isso elas deixem de estar isolada olha ela que fala tanto que precisa ficar em casa que não pode fazer aglomeração tá aí andando ah eu vou sair também então olha a gravidade desse tipo de notícia a outra é governo russo soltou leões nas ruas pra amedrontar a população e fazê-la ficar em casa por conta do coronavírus gente eles pegaram imagens né de cenas de um filme que foi gravado há muito tempo lá na Rússia e associaram a isso isso não é verdade também e a outra é a última funcionários da Globo comemorando o recorde de ligações do BBB ué não era pra ficar em casa e evitar aglomerações mais uma vez pegando imagens de antes da pandemia e associando ao descumprimento do isolamento do distanciamento físico do isolamento social bom a gente tá quase finalizando a nossa aula aqui então como é que já que a gente já viu né quais são as principais fake news como é que a gente identifica uma fake news eu trago aqui pra vocês um quadro preto né em que no centro o imagem é um bonequinho que o corpo é um celular e ele tem as mãos e os braços presos por fios por linhas né é uma marionete e ela é segurada por uma mão mostrando como essa mão são as fake news simboliza as fake news e ela mostra como as fake news são manipuladoras tá então ao redor dessa imagem a gente tem algumas dicas de como identificar fake news não tem fonte não repasse tá certo é importante sempre a gente checar essa informação vê a notícia no final tem a fonte você vai né pesquisa lá no google se aquela informação é falsa ou não busque dessa forma você tá buscando a fonte original da notícia quem foi que publicou isso cheque o histórico ah foi a minha tia que mandou tia quem foi que mandou aí quando você vê ninguém sabe nem quem foi que enviou essa notícia tem muitos adjetivos desconfie como eu disse a vocês as fake news normalmente elas são apelativas elas apelam pra nossa emoção deixando de lado o nosso lado racional né a gente perde um pouco o raciocínio e já passa logo então tem muitas notícias olha que horror é abominável vejam isso né sempre traz essa coisa muito apelativa pesquisar outras fontes como eu falei é muito importante conferir a data da notícia às vezes a notícia ela foi tirada totalmente de contexto né ler a notícia inteira às vezes o título tem uma coisa o resto da notícia tem outra muitas fake news elas tem erros de português bem graves né mostrando que não foi um veículo sério que fez aquela notícia então qualquer dúvida não repasse certo não repasse é então pra eu trago aqui sugestões no slide 17 de onde é que vocês devem checar né você recebeu ali viu no facebook recebeu pelo whatsapp uma notícia que você desconfia que seja falsa onde é que eu posso buscar se essa notícia é falsa ou não alguns veículos de imprensa algumas instituições eles disponibilizam páginas né na internet ou mesmo número de whatsapp pra que você cheque se aquela notícia é falsa ou não antes de passar então uma delas é o fator fake outra é o mistério da saúde disponibilizou não só agora na pandemia mas até antes o número de whatsapp pra você consultar se essa notícia é falsa ou não uma outra um outro local de consulta é a agência lupa né é bem interessante o trabalho que eles fazem a respeito da checagem esses veículos eles são certificados internacionalmente eles tem auditorias isoladas auditorias que não fazem parte daquela equipe pra ver se realmente eles estão checando direito se aquilo não está sendo usado pra um interesse diverso um interesse político então a gente deve acreditar nessas audiências checadoras sim deve consultá-las um outro exemplo é um site que já existe há um certo tempo que é o E-Farsas tá bom então desse jeito a gente acaba nossa aula e na nossa próxima aula a gente vai ver a respeito da ciência a gente vai começar a falar um pouquinho da importância da ciência nesse contexto vocês já viram a respeito das principais medidas de prevenção do coronavírus e também a respeito das fake news a gente vai trazer agora um outro contaponto na próxima aula que são que é a importância da ciência até lá teleaula natal e aí eu vou